E aí, Didi Gui da Zota, vagabundo meme, hein cachorro? Hoje o putocinho nessa madruga promete Met, met, eu fuck you, thank you Met, met, eu fuck you, thank you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo